Nós vamos ao vivo a São Paulo transmitir o seminário Setor Portuário Desafios e Oportunidades. Acompanhe. Aproveita esse momento para relembrá-los e solicitar por gentileza silenciem os seus celulares e agora neste momento para as suas palavras iniciais eu gostaria de convidar ao palco a publisher da revista Cata Capital, Manuela Cata. Manuela, bom dia, bem-vinda. Senhoras e senhores, bom dia. O seminário de hoje abre uma série de três eventos destinados a discutir os investimentos no setor portuário. Os próximos ocorrerão em Belém, no dia 3 de março, e Cuiabá, no dia 8. Arrisco a dizer que este conjunto de debates organizados pela revista Carta Capital será a última oportunidade, antes dos próximos leilões de terminais, para autoridades, investidores e cidadãos dialogarem publicamente a respeito das oportunidades e eventuais entraves à retomada das concessões de portos. O Brasil, como sabemos, vive um momento extremamente difícil, mas o país, como também sabemos, já enfrentou outros desafios de magnitude semelhante e conseguiu superá-los. A história nos ensina que uma crise é vencida com esforço, união e diálogo. E este fórum pretende contribuir para o debate franco e aberto entre aqueles interessados em encontrar o caminho da retomada. A palavra caminho aqui não foi usada em vão. Para voltar a crescer, precisamos exportar, aumentar nosso fluxo de comércio com o resto do mundo. Sem portos eficientes, competitivos, esse desafio se torna impossível. Não há mais tempo a perder. É necessário trabalhar com afinco e seriedade. Tenho certeza que os senhores e senhoras aqui, presentes, concordam com essas premissas. Desejo a todos uma manhã produtiva e esclarecedora. Obrigada. Muito obrigada, Manuela, pelas suas palavras. E para dar início ao nosso evento, gostaríamos de convidar ao palco o excelentíssimo vice-presidente da República, Michel Temer. Convidamos agora o excelentíssimo senhor ministro do Planejamento, Valdir Simão. Convidamos também o excelentíssimo senhor ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho. E também temos a honra de receber a senhora secretária executiva do Ministério dos Transportes, Natália Marcaça, neste ato, representando o ministro de Estado dos Transportes, senhor Antônio Rodrigues. Bem, e agora, com todos aqui presentes e para a abertura oficial do nosso evento, eu gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo vice-presidente da República, Michel Temer. E ele, após a sua apresentação, irá nos deixar para cumprir seus compromissos oficiais. Por favor, vamos lá, vice-presidente. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a todos, especialmente, pedindo que tome assento, o ministro Hélder Barbalho, o ministro Valdir Simão, a senhora secretária executiva, Natália Marcaça, o senhor Fernando Fonseca, que é diretor-geral da ANTAC, o senhor Olavo Machado, que é presidente do Conselho de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria. Enfim, vejo aqui a senhora Manuela Carta, editora da revista Carta Capital, vejo aqui autoridades da melhor suposição, a revelar, desde já, a importância deste encontro, um encontro fundamental para o desenvolvimento do país. Ainda agora, quando vínhamos de Brasília, o ministro Hélder vinha me dizendo o que ele falará logo a seguir, revelando as potencialidades do setor portuário do nosso país, especialmente a partir da lei regulamentadora dos portos, que data de 2013. E é impressionante como, muitas e muitas vezes, nós temos no país uma visão muito pessimista do Brasil, quando, na verdade, quando você ouve as possibilidades que o Brasil tem nos mais variados setores, você verifica que o Brasil não parou, que o Brasil vai continuar. E interessante também, eu quero, nesta breve alocução, dizer que tenho recebido investidores estrangeiros interessados ainda em investir no Brasil. E os senhores, que são empresários, sabem que o empresário só investe, não apenas em função do presente, mas em função do futuro. Se ele não tiver um futuro muito saudável, é claro que ninguém fará investimentos. E eu tenho recebido, volto a dizer aos senhores, investidores estrangeiros que querem participar de todas as atividades do Brasil, especialmente neste plano logístico, que foi lançado muito recentemente, que altera, ou melhor, melhora toda a infraestrutura brasileira. Porque, evidentemente, a questão dos portos está muito ligada à infraestrutura roloviária, hidroviária e ferroviária, que é o que o ministro Hélder transmitirá aos senhores, e certamente, seguramente, também ao ministro Valdir Simão. E interessante, eu tenho dados aqui curiosos, que me chamam a atenção, porque, à primeira vista, a questão dos portos diz respeito apenas aos empresários, mas não é apenas isto, diz respeito também ao fenômeno do emprego. Basta ressaltar que cada tonelada processada no porto representa 300, cada milhão de toneladas processadas no porto representa 300 novos empregos. Se nós verificarmos, como se deu em 2015, que houve uma movimentação de um bilhão de toneladas, imaginem o quanto se mantém de emprego e quanto se pode desenvolver mais ainda nos tempos próximos. E aí, entra em pauta um fenômeno que é muito relevante, que deve ser sempre relembrado. Nós, do governo, nós sempre entendemos que, na verdade, o governo só consegue fazer se tiver a cooperação da iniciativa privada. O fator que levou à promulgação, à edição e à promulgação da Lei dos Portos, em 2013, foi exatamente um dispositivo constitucional que sustenta a necessidade de se prestigiar, a propriedade de se prestigiar, a iniciativa privada. A convicção mais absoluta, certa e segura, de que, se a iniciativa privada vai bem, você tem geração de empregos. Se a iniciativa privada vai mal, você tem eliminação de empregos. E eu reconheço que, neste momento, nós estamos numa fase passageira de eliminação de empregos. Mas toda esta ideia da infraestrutura, não só portuária, importantíssima, mas ferroviária, rodoviária, hidroviária, tem por objetivo exatamente a recuperação do emprego no país. Então, ter a presença da iniciativa privada, ter a presença dos empresários junto ao governo, trabalhando com o governo, é que permite o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Evidentemente que nós estamos precisando, tomo a liberdade de dizê-lo, de uma certa injeção de otimismo. Porque estabeleceu-se no Brasil uma tese muito acentuada de que estamos em crise. E é interessante a palavra crise, muitas vezes, é usada de uma forma indiscriminada, quando nós sabemos que ela tem graduações. Você pode ter uma crise administrativa, que se resolve muitas e muitas vezes, este é o interior do governo, pela mudança de ministro, novos ministros, etc. Você pode ter uma crise política, que significa a inexistência de apoio para a governabilidade, para o governo, que se resolve pelo diálogo que se mantém com o Congresso Nacional. Você pode ter uma crise econômica, que é uma crise já um pouco mais dramática. E esta crise econômica, volto a dizer, é resolvida exata e precisamente pela integração entre o setor produtivo do país e o governo, sem ser piegas e sem ser repetitivo, porque é uma frase quase universal, aquela história, não pergunte o que o país pode fazer para você, o que o governo pode fazer para você, mas o que você pode fazer para o governo. Na verdade, eu adaptaria essa frase para dizer, vamos fazer uma sociedade entre o governo e o setor produtivo, porque é deste adensamento de relações entre o setor produtivo e o governo que nasce a prosperidade no país. De outro lado, nós temos a plena convicção de que, no Brasil, a ideia de lucro é um pouco a ideia ligada ao pecado, ou seja, é pecado ter lucro. E este é um preconceito que nós temos que eliminar, porque, exata e precisamente, saudando aqui a presença do deputado Itamar, que acaba de chegar, eu quero ressaltar que a ideia do lucro é uma ideia bem-vinda, até porque, nos termos constitucionais, todo e qualquer desenvolvimento da propriedade, da atividade privada, está conectada ao bem-estar social. Este é o conjunto constitucional que nos permite uma interação entre o capital e o trabalho muito adequada. Não foi sem razão, e eu vou deixar os aspectos técnicos atualmente para o Hélder, para o ministro Hélder e o ministro Valdir Simão, e a senhora secretária executiva, mas não foi sem razão que nós, vou apenas recordar, de 88 para cá, nós tivemos um período de vários momentos da democracia, e eu peço licença para dizer o óbvio, porque o óbvio muitas vezes é esquecido, e o óbvio especialmente no plano conceitual. Os senhores sabem que, no começo da Constituição de 88, portanto, com a criação do novo Estado brasileiro, em 5 de outubro de 1988, nós saímos de um Estado centralizador e autoritário, e estabelecemos fórmulas da democracia liberal no texto constitucional. Liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de associação são princípios do direito liberal, da democracia liberal, que foram encartados no texto constitucional. E nós desfrutamos disso nos primeiros momentos da Constituição brasileira. Mas, logo depois, e, aliás, devo até registrar, muito rapidamente, devo até registrar, acho que estou aqui um pouco para divulgar um certo otimismo para o nosso país, mas eu devo ressaltar que, nesse período, embora nós tivéssemos promulgado a Constituição em 5 de outubro de 88, logo depois, em 94, 95, fizemos seríssimas reformas constitucionais. Mas, convenhamos que, e hoje as pessoas se esquecem disso, mas a modificação do conceito de empresa de capital nacional, por exemplo, foi importantíssima para o desenvolvimento do país, porque passou a ser empresa de capital nacional também aquela em que houvesse uma amálgama com o capital estrangeiro. O que, em face da globalização, não é pecado, ao contrário, deve ser uma coisa bem-vinda. Quebramos os monopólios, para dizer o óbvio. Há tempos atrás, quando se queria um telefone, você se inscrevia, esperava dois anos, pagava uma fortuna, e depois, dois, três anos depois, recebia a linha telefônica. Hoje, vocês sabem que nós precisamos fugir das ofertas de telefone celular, com a possibilidade de viagens ainda, ganhar prêmio, etc., etc. Ora, isso tudo, eu estou dizendo, em um país de 30 anos atrás, menos de 30 anos. É um país nesse sentido, e eu falo muito sobre o foco jurídico, nós somos um país adolescente, que renasceu em 5 de outubro de 88. Mas é claro que, a partir daí, as pessoas já desfrutantes destes princípios liberais disseram, muito bem, eu tenho liberdade de manifestação, de expressão, mas eu quero é pão sobre a mesa. E daí surgiu a necessidade da democracia social, dos princípios da democracia social. Então, convenhamos, quando, por exemplo, se falou no Bolsa Família, que retirou 36 milhões de pessoas da mais extrema pobreza e foi para o primeiro patamar da classe média, vamos deixar claro, foi para o primeiro patamar da classe média, não é a classe média no último patamar, mas foi para o primeiro patamar da classe média, foi um princípio constitucional que estabelece o direito à alimentação. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, deriva de outro princípio constitucional que estabelece o direito à moradia. E, instintivamente ou não, os governos foram adotando essas regras constitucionais que geraram uma mobilização no país. Então, estou aqui falando da democracia liberal, nos primeiros momentos, amalgamada depois com os princípios da democracia social. E esta gente, este pessoal que foi à classe média, somada à classe média já existente, começou a exigir eficiência. E daí por que nós sustentamos que nós hoje estamos numa fase em que se exige a democracia da eficiência. As pessoas querem eficiência no serviço público, querem eficiência nos serviços privados, querem ética na política. É isso que o povo quer, porque esta massa humana que chegou nesses locais, e eu me recordo que em junho de 2013, ministro Waldir, houve muita preocupação com os movimentos que se deram nas ruas. Eu, ao contrário, aplaudi, porque eu percebi que aquele era um movimento fruto exatamente de pessoas que nada poderiam manifestar-se e que tiveram o direito à manifestação, porque cresceram socialmente. Então, isto é fruto da nossa democracia, nós não temos que nos assustar com isso. Nós temos que aplaudir movimentos dessa maneira. Claro que não estou falando dos depredadores, porque aí a Constituição não garante direito à depredação, não garante o direito à manifestação. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa saudável para a nossa democracia. Este é um momento, portanto, de ajustamentos. Nós estamos num momento de ajustamentos, de reprogramação da economia, por exemplo. Nós temos que reprogramar a economia, porque a economia também não é algo tão sólido, tão estável. Muitas e muitas vezes é preciso uma certa reprogramação. É o que está havendo agora, uma tentativa de reprogramar a economia. E, neste tópico, em que nós entramos, portanto, na chamada democracia da eficiência, e, para exemplificar apenas, eu digo que pessoas que jamais puderam ter um carro, por exemplo, compram um carro para ir ao trabalho e levam... E, aliás, se o Helder não mandasse ligar a sirene, nós levaríamos uma hora e pouco para chegar aqui do aeroporto. Levamos, ainda assim, 30 minutos. Então, entram num trânsito, ou seja, o fenômeno da mobilidade urbana, deputado Valteria, que é preocupante em todo o país. As pessoas querem eficiência nesse serviço. Por isso que eu digo, nós estamos vivendo a tese, o momento da chamada democracia da eficiência. E devemos nos regozijar com isso e não nos preocupar com isso. Nós temos que dar o passo seguinte. Ora bem, neste particular, neste passo que será dado agora, é que entra em pauta a questão da infraestrutura, e, no particular, dos portos. Até o Dom João VI, quando chegou ao Brasil, abriu os portos para o mundo. O que nós precisamos é abrir cada vez mais os portos para o mundo. Eu vejo que, em 2015, a movimentação de cargas nos portos brasileiros superou a margem de um bilhão de toneladas. E a tendência é aumentar muito mais nos próximos anos. Sendo certo ainda que, neste fenômeno do aperfeiçoamento da infraestrutura, é impressionante os dados. Num prazo X, que o Helder vai apontar, você terá uma aplicação, um investimento de R$ 51 bilhões, sendo que R$ 47 bilhões deverão vir da iniciativa privada, seja em face das concessões, ou seja, dos portos públicos concedidos, seja agora dos portos privados, autorizados pela lei de 2013. Portanto, vejam como nós estamos, mais uma vez, cumprindo o texto constitucional. E eu digo muito isso porque vocês sabem que o lema da nossa bandeira é ordem e progresso. Não é progresso que vem antes de ordem. O que vem antes de progresso é ordem. Então você, para ter progresso, tem ordem. E para ter ordem, você precisa cumprir o que determina o texto constitucional, o que determina o sistema normativo. Por isso que você tem o direito, é para regular as regras do jogo, estabelecer quais são as regras do jogo social. E neste particular, volto a enfatizar a importância da lei dos portos, que estabeleceu esta interação mais próxima entre a iniciativa privada e o poder público. E é com este espírito que, quando convidado pelo Helder, eu disse, eu vou até lá para tomar liberdade, dar uma brevíssima palavra, cumprimentá-los a todos, dizer que o governo está abertíssimo para estes empreendimentos todos, sejam as concessões nos portos públicos, sejam a elevação, a movimentação agora dos portos privados. O Helder vai apresentar todo o planejamento desta segunda fase da operação que a Secretaria dos Portos está fazendo. Aliás, se me permitem, um elogio público ao nosso ministro Helder, como o fiz no passado, ao ministro Edinho Araújo. Foram momentos de grande abertura que estão sendo patrocinados por estes ministros extremamente atuantes e produtivos. De modo que eu desejo aos senhores bons trabalhos, bons debates, e, na verdade, vou pedir licença em face de outros compromissos, mas registrando esta palavra final, que é tentar transmitir, ainda com sucesso ou sem sucesso, uma ideia de otimismo. E este otimismo alicerçado, ancorado, calcado, exata e precisamente nesta dimensão portuária que é importantíssima para o país. Muito obrigado e bom trabalho aos senhores. Agradecemos a presença e as palavras do excelentíssimo vice-presidente da República, Michel Temer. Bem, agora convidamos o excelentíssimo senhor ministro do Planejamento, Valdir Simão, para as suas palavras e sua apresentação aqui também. Pode ficar à vontade, se desejar ao púlpito, ou falar ao púlpito. Perfeito, está aqui. Vou regular para o senhor. Obrigado, bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Quero saudar nosso vice-presidente, Michel Temer, nosso ministro da Secretaria de Portas, Hélder Barbalho. Agradecer, Hélder, pelo convite, para que possamos compartilhar a visão do planejamento sobre a importância do nosso projeto de investimento em logística. Quero saudar a Natália, secretária executiva do Ministério de Transportes, Maurício Muniz, secretário do PAC, do Ministério do Planejamento, cumprimentar o Fernando Fonseca, diretor-geral da ANTAC, o Adalberto Torkaski, diretor da ANTAC também, o Davi Barione, presidente da Apex, o Willen Mantelli, presidente da BTP. Cumprimentar, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores investidores, profissionais da imprensa. Eu quero rapidamente passar um panorama do nosso projeto de investimento em logística, mas, antes disso, contextualizar esse projeto, Hélder, dentro de um programa, hoje encabeçado pelo Ministério do Planejamento, de reforma do Estado. Nós estruturamos, nós temos a consciência de que é muito importante reformar o Estado brasileiro e definimos uma agenda de reforma baseada em quatro grandes pilares. O primeiro deles, a desburocratização. Uma desburocratização que facilite o acesso ao serviço público pelo cidadão, seja no cumprimento de deveres, seja no exercício de direitos. Uma desburocratização que melhore o ambiente de negócios. Nós precisamos fazer com que o Brasil seja exemplo, um bom exemplo, não um mau exemplo, sob a ótica da regulação e das exigências para investimentos. Um segundo pilar de reorganização administrativa. E nesse pilar de reorganização administrativa está previsto, tem uma dimensão de novos arranjos organizacionais, com a consciência que o Estado não pode ser o detentor exclusivo da execução das políticas. E nessa dimensão que se inserem as PPPs, que se inserem também o programa de concessões. Um terceiro pilar de melhoria da qualidade do gasto público. Nós precisamos ter políticas públicas que observem o ciclo necessário de formulação, implementação, execução e avaliação de resultados, e que seja objeto constante de monitoramento, e que esse monitoramento se reflita no processo orçamentário financeiro. E um quarto pilar de aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão e do controle, fazendo com que cada uma das organizações públicas tenha a capacidade de planejar, executar bem as políticas e adotem programas de integridade que as tornem impermeáveis à prática de corrupção. Falando especificamente do programa de investimentos de logística, nós estamos falando de um programa... Eu não sei quem está com o controle. Está aqui? Obrigado. Nós estamos falando de um programa... Antes disso, espera lá. Um programa em que o Brasil evoluiu muito. O Brasil hoje tem um modelo de concessão maduro, que é referência, é respeitado no mundo todo, fruto de 20 anos de experiência. Nós temos hoje, em todas as áreas, começamos com a Ponte Rio-Niterói, em 1994, na área de transporte rodoviário, a gente evoluiu muito, mas também na área ferroviária, na área de portos e aeroportos. Nós temos experiências exitosas e, ao longo desse tempo, nós fomos amadurecendo e fortalecendo o programa, transmitindo mais segurança para quem investe, respeitando os contratos, ajustando a participação do Estado sempre pontualmente naquilo que é exclusivamente necessário, garantindo atratividade, garantindo transparência, todos os programas de concessão submetidos à consulta pública e garantindo também compliance, uma vez que o próprio Tribunal de Contas antecipadamente opina em cada um dos programas. Portanto, há um programa, e o mais importante, ele é pautado em um planejamento integrado que talvez a palavra que possa caracterizar o programa é conectividade. Nós precisamos conectar o país internamente, conectar o país com o resto do mundo. Então, portanto, são programas que se complementam. E, apesar de termos estruturas administrativas, em alguns casos separadas, como o caso da Secretaria de Aviação Civil, Secretaria de Portos e o Ministério dos Transportes, nós temos uma, e as respectivas agências reguladoras, nós temos hoje um plano integrado que é gerenciado de forma integrada e o Ministério do Planejamento atua também em uma segunda camada de coordenação de cada um desses programas para garantir exatamente essa integração a que me refiro. Nós estamos falando, portanto, de um programa audacioso, 200 bilhões, quase 200 bilhões de reais, só registrando que esse valor serão os investimentos ao longo das diversas concessões, na área de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Para falar um pouco da nossa experiência, é importante dizer que nós tivemos, ao longo dos últimos anos, um acréscimo significativo de trechos de rodovias concedidas. Vejam que, de 1995 a 2002, 1.316 quilômetros, 2003 a 2010, 3.305 quilômetros, em quatro anos depois, 11 a 14, fizemos 5.350, e o que queremos fazer, nos quatro anos, desde 2015, quando lançamos o programa, até o final de 2018, 7.413 quilômetros em 17 rodovias. Um outro registro importante nesse ganho de experiência e musculatura é que, ao longo desse tempo, nós conseguimos amadurecer o processo, mas que se também traduziu em redução de tarifas e melhoria da qualidade do serviço. Hoje, os programas têm um nível de serviço que tem que ser observado pelos investidores em prol do cidadão, em prol do usuário das rodovias. São cinco as grandes etapas para cada um dos programas de concessões, e são, no nosso macro-gerenciamento, são as etapas que nós gerenciamos. A primeira delas, o desenvolvimento do projeto. Nós temos, no caso de rodovias, 12 projetos em andamento. Depois, uma fase de consulta pública, que é muito importante, porque o usuário tem que opinar sobre aquela política. A nova administração pública ou a democracia da eficiência, como se referiu aqui o presidente Michel Temer, ela demanda necessariamente a participação do cidadão na formulação. Nós precisamos ouvir a sociedade, porque nós precisamos fazer política submedida à necessidade das pessoas. Uma análise do Tribunal de Contas da União, que é fundamental para garantir o compliance e o aperfeiçoamento do modelo, e a nossa tradição é de buscar implementar as recomendações, aquelas que são difíceis. Nós temos um diálogo aberto com o Tribunal de Contas da União, mas, ao final, nós teremos, portanto, um processo muito mais robusto, maduro, seguro, o processo de leilão em si e a concessão. E aí a distribuição dos nossos 17 trechos nas cinco etapas, no caso das rodovias. No caso dos portos, nós temos aqui também uma evolução significativa. Nós fizemos, de 2012 até o lançamento da nova fase do Pio, autorização de 40 tupis e três renovações de arrendamento, de julho de 2015 a fevereiro de 2016. Já fizemos, os dados estão atualizados, portanto, até ontem, 13 tupis, três novos arrendamentos e quatro renovações antecipadas de arrendamento. E, de março de 2016 até 2018, a nossa expectativa é que 50 novos tupis sejam autorizados, 47 novos arrendamentos, ministro Helder, é isso mesmo, não é? E 20 renovações de arrendamento. Pode ser que seja mais. Pois, Maurício, a gente precisa elevar aqui o... levantar um pouco o sarrafo, como a gente costuma dizer na gestão. Mas, portanto, são investimentos... Há aqui, para falar um pouco da distribuição dos arrendamentos, nós temos 21 terminais em fase ainda de desenvolvimento de projeto, 20 terminais já passaram pelo Tribunal de Contas da União, o que nos dá, portanto, uma carteira bastante interessante para os próximos meses. Serão seis terminais agora no mês de março. Eu acredito que o ministro Helder vai falar com mais detalhe sobre essa oportunidade, que se apresenta imediatamente, e três terminais que já foram concedidos em 2015, no mês de dezembro. Nos tupis, nós temos 50 requisições ou pedidos em avaliação pela Secretaria Especial de Portos e pela ANTAC, e 13 já foram autorizados. E as renovações antecipadas são 20 pedidos em avaliação, quatro renovações já aconteceram. No caso dos aeroportos, nós temos seis aeroportos concedidos, também é um processo que nós ganhamos maturidade. Hoje temos cinco operadores portuários internacionais no Brasil, e nós queremos, para as quatro novas concessões, que eles possam observar das regras que garantam competitividade, que eles possam também participar. E vamos fazer, portanto, um investimento de 8,5 bilhões de reais nos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis. Esses quatro projetos estão hoje no Tribunal de Contas da União. Estamos aguardando uma manifestação para o tribunal para que possamos metê-los em consulta pública. Aqui, só para chamar a atenção, no caso de aeroportos, a análise do Tribunal de Contas da União antecede a consulta pública, diferentemente do que acontece com rodovias, portos e ferrovias. E, portanto, vencida a etapa do Tribunal de Contas, submeteremos a consulta pública também, para que possamos realizar os leilões ainda no ano de 2016. Há também um programa de aeroportos regionais, e a União vem delegando aos estados e municípios alguns aeroportos para que eles possam fazer a concessão desses aeroportos por outorga. Já fizemos dois, que são os aeroportos de Araras e Caldas Novas, e há vários outros aeroportos, como de Campinas, Jundiaí, Itanhaim, Bragança Paulista, Ubatuba, e ingressamos agora também com Guarujá, Campos do Itacazes, Zona da Mata e Comandatuba, que serão também objeto de concessão, agora por parte de estados e municípios, dependendo de quem é que tem a delegação para a operação. Ferrovias. Aqui também é importante registrar o avanço que tivemos nos últimos anos. 512 quilômetros construídos de 1995 a 2002, 909 quilômetros construídos de 2003 a 2010, e de 2011 a 2014, 1.088 quilômetros construídos. Há, portanto, também no Brasil um investimento e uma capacidade renovada de construção de ferrovias, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Ferrovias serão 86,4 bilhões de reais de investimentos. Nós temos, da Norte e Sul, dois trechos, Palmas, Anápolis, Bacarene e Açailândia, e depois de Anápolis à Estrela do Oeste, indo a Três Aguas, e Lucas do Rio Verde, Miritituba, a Rio Vitória, a Bioceânica, que é um trecho brasileiro, ainda numa fase inicial de estudos, e temos também um projeto de novos investimentos nas concessões já existentes, da ordem de 16 bilhões de reais. A distribuição dos projetos de rodovia, um, que é a Bioceânica, ainda em fase de estudo, como eu disse, ainda preliminar, três projetos que já devemos submeter à consulta pública, proximamente, um projeto que já foi à consulta pública e agora vamos encaminhar para a análise do Tribunal de Constituição da União. E, para este ano, o que pretendemos fazer? Leilão de seis rodovias, queremos colocar seis rodovias para a disputa das senhoras e senhores, 26 terminais em portos públicos também serão leiloados, a conclusão da análise de 41 pedidos de autorização de TUPs, ainda para 2016, faremos a leilão dos quatro aeroportos, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza, e faremos leilão das ferrovias dos dois trechos norte e sul, mas também o trecho Lucas do Rio Verde e Miritituba, portanto, três leilões de ferrovias. Então, portanto, há um projeto e uma expectativa bastante otimista do governo da possibilidade que possamos atuar juntos e que esses investimentos possam ser atrativos para as senhoras e senhores, em especial, que possam contribuir para o desenvolvimento do país, nos dando mais capacidade de escoamento da produção, nos dando mais conectividade interna, mas também com o resto do mundo, e, principalmente, gerando empregos e gerando renda, considerando que são setores que são intensivos em mão de obra. Então, todas essas informações estão no portal do Logística Brasil, o portal do governo, que traz as informações necessárias, inclusive, para os investidores sobre o que se pretende, os marcos, as avaliações necessárias em cada um dos programas. e, além disso, nós, no Ministério do Planejamento, estaremos à disposição das senhoras e senhores para tirar dúvidas e para que a gente possa demonstrar claramente o quão atrativo é e o quanto de patrocínio o governo tem dado a esse projeto de investimento em logística. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação do ministro. Segurando aqui um pouquinho, vamos ver se ele vai parar. Acho que agora sim. Está escorregando um pouquinho. Vamos lá. Bem, e agora nós gostaríamos de chamar para a próxima apresentação, que será conduzida pelo excelentíssimo ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho. Por favor. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. gostaria inicialmente de agradecer o prestígio da audiência e da presença de todos os senhores e senhoras nesta oportunidade, destacando o agradecimento pela presença do vice-presidente da República, Michel Temer, que aqui pôde fazer a sua explanação e, sem dúvida, transmitir o ambiente de otimismo que todos nós devemos alimentar em favor do Brasil. Gostaria de cumprimentar ao ministro Valdir Simão pela sua apresentação, dizer que a presença do Ministério do Planejamento neste evento seguramente engrandece dentro da lógica de construir a mensagem das ações integradas do governo na construção de um ambiente o mais propício possível para os investidores que apostam e acreditam no nosso país. Cumprimentar a secretária executiva do Ministério dos Transportes, doutora Natália, que, sem dúvida, trazendo a mensagem do ministro Antônio Carlos, terá a oportunidade aqui de enumerar todos os investimentos nas concessões, investimentos nas nossas estradas, nas nossas ferrovias e também nas nossas hidrovias. Há um anseio muito grande por parte do setor portuário de termos a chegada ao porto garantida da maneira mais rápida, ágil e menos custosa possível. Por isto, a presença do Ministério do Transporte aqui é fundamental. Cumprimentar ao Maurício Muniz, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento. Cumprimentar aos diretores da ANTAC, ao Fernando Fonseca e ao Adalberto Tokaski. Em nome dos senhores, cumprimentar a todos que fazem a nossa agência reguladora. Cumprimentar ao Davi Barione, presidente da Apex Brasil, pela sua presença, pela sua participação, destacando a importância da Apex neste momento em que o Brasil deseja fortalecer a sua apresentação e a sua carta de oportunidades ao mundo para que investidores internacionais possam aqui estar construindo parcerias. Cumprimentar ao Alex Botelho, presidente da CODESP, e ao fazê-lo não apenas estender os meus cumprimentos aos diretores da Companhia Tokas de São Paulo, mas estender os meus cumprimentos a diversos dirigentes de Companhia Tokas de diversos estados que prestigiam este momento. Cumprimentar ao Ine Mantelli, presidente da BTP, e, da mesma forma, também ao Murilo, presidente da ATP, na certeza de que a presença dos consorciados, dos sócios que compõem estas entidades asseguram aqui o interesse dos investidores no Brasil, no setor portuário, e o anseio e a expectativa por novas oportunidades e a reafirmação do protagonismo com que o setor portuário tem exercido na economia nacional, tendo o privilégio e o orgulho para este setor de 95% daquilo que o Brasil atua no seu comércio exterior passa pelos portos brasileiros. Cumprimentar aos deputados aqui presentes, ao deputado federal Valtenir, ao deputado estadual Itamar Borges, e ao fazê-lo o registro de reconhecimento da importância, seja do Parlamento no Congresso Nacional, seja dos parlamentos em cada estado da nossa federação. Gostaria de cumprimentar, em nome da Manuela Carta e em nome do Sérgio Lírio, a parceria da Carta Capital neste evento, que seguramente empresta a credibilidade desta publicação para este evento, ora aqui, sendo feito. Da mesma forma, cumprimentar o Olavo Machado, presidente do Conselho de Infraestrutura da CNI, e ao fazê-lo estender os meus cumprimentos e agradecimentos à CNI pela participação e pela parceria. E em nome do FAE, cumprimentar a Confederação Nacional da Agricultura, também fundamentais nesta oportunidade. cumprimentar demais autoridades representantes aqui de segmentos, cumprimentar a imprensa. O objetivo deste evento, quando reúnem não apenas a Secretaria de Portos, mas também o Ministério do Planejamento, o Ministério dos Transportes, o Vice-Presidente da República, e atores que representam o setor portuário, as demandas do agronegócio, a infraestrutura integrada demandada ao Brasil, seguramente se dá pelo momento em que estamos vivendo, em que se faz necessário com que o nosso país esteja preparado para ser competitivo. Cabe a mim, naturalmente, setorizar estas ações ao qual me reporto no setor dos portos. Farei aqui uma breve apresentação, mostrando as iniciativas que estamos fazendo, fazendo um breve relato daquilo que já foi feito, e projetando as ações que estão previstas e planejadas a serem realizadas. Inicio a apresentação mostrando, primeiramente, que a palavra crise no setor portuário é algo distoante do nosso dia a dia. O setor portuário do Brasil não apenas acumula um crescimento nos últimos anos, que ultrapassa 70%, se formos fazer uma análise de 2003 até 2015, como, no último ano de 2014, se aproximou de um crescimento em movimentação portuária de 4% e projeta através do nosso Plano Nacional de Logística Portuária, que até 2042 estará tendo um crescimento de 103%. Portanto, a palavra crise é algo que é proibido no nosso setor. O que temos é que, cada vez mais, garantir que o ambiente que propicia relatos, como os que estão aqui citados por algumas publicações da imprensa, demonstrando a pujança deste setor, para que isto não seja, em qualquer momento, contingenciado, em qualquer momento prejudicado. Nós temos, como citei há pouco, o Plano Nacional de Logística Portuária, que é um instrumento que demonstra e diagnostica os anos pretéritos e permite fazer um planejamento e uma projeção até 2042, onde, inclusive, narra clusters e suas demandas e oportunidades, onde permite visualizar os locais por onde cada carga e os seus devidos perfis devem enxergar caminhos de escoamento desta produção. Destaco aqui, e não poderia ser diferente, a região do Arco Norte. E por que eu faço? Porque, neste evento, nós temos a oportunidade de falar sobre o Brasil, temos a oportunidade de falar sobre a integração modal linkada com os portos e temos a oportunidade de apresentar o próximo passo das nossas concessões com os leilões que estão, ora, a acontecer. E, por isto, inclusive, estamos a apresentar a movimentação dos portos da região norte, que mostra um crescimento de 14,3% entre 2010 e 2015, e as movimentações portuárias, particularmente, do Estado do Pará, com um crescimento de 24,9% nestes cinco anos. E por que destaco, dentro do Arco Norte, o Estado do Pará? Porque são exatamente, no Estado do Pará, as seis áreas que estão em fase de licitação e que nós gostaríamos que todos aqueles que desejam investir, que enxergam como oportunidade construir um novo ambiente de deslocamento para o norte do Brasil, do escoamento da nossa produção, fundamentalmente, dos grãos do Centro-Oeste, possam ter a visualização das oportunidades que estão aqui, neste momento, sendo apresentadas. E eu terei a oportunidade, mais para frente, de detalhar as áreas que estão em leilão. A previsão de movimentação nacional, como disse, é de que possamos, até 2042, chegar a 103%. E fica a pergunta, por que 2042? Porque nós estamos num processo de concessão e renovação dos arrendamentos, que, em sua maioria, são exatamente de 25 anos. Portanto, é por isto o prazo até 2042, que está quantificado e projetado no Plano Nacional de Logística Portuária. Fundamental registrar o que disse aqui o ministro Valdir Simão. A construção do Plano Nacional de Logística Portuária, ela integra o Plano Nacional de Logística Integrada, que faz a convergência entre o Plano Nacional de Transporte, o Plano Nacional de Logística Portuária e integra as ações, compondo os investimentos em ferrovias, rodovias e hidrovias e os investimentos nos portos para que se garanta a chegada até o mercado consumidor. O nosso Plano Nacional de Logística Portuária, ele estabelece a atual capacidade com as demandas e aqui você pode perceber por cluster a projeção de demanda e o déficit já existente dentro desta projeção. Por exemplo, um déficit de 0,7 milhões de toneladas no cluster Santarém, um déficit Maranhão-Vila do Conde de 83,9 milhões de toneladas e este déficit é projetando 2042, porque isto permite que cada um dos senhores possa planejar aonde investir a partir das demandas que estarão surgindo pelos próximos anos. E aí vamos todos os clusters espalhados pelo litoral brasileiro. Os investimentos já realizados e investimentos a serem realizados que estão no nosso planejamento. Inclusive, parte já foi citada aqui pelo ministro Valdir Simão. Nós temos uma previsão de investimento para os próximos zonos, compondo dentro do Plano Nacional de Logística Portuária, investimentos na ordem de 51,28 bilhões, destes, investimentos privados em novos estupes, 19,67 bilhões, novos arrendamentos, que são os leilões, 16,24 bilhões, sendo 11,3 Greenfield, áreas que não são operacionais, áreas novas que serão construídos, novos portos, e 4,9 bilhões destinados a áreas Brownfield, áreas que não podem ser renovados contratos, ou por qualquer razão estarão sendo colocados à disputa no mercado mediante novos investimentos. Renovações contratuais são contratos vigentes que estão sendo antecipados mediante investimentos e, com isto, garantindo não só recursos e aplicação econômica imediatamente, como também ampliação da movimentação portuária no nosso país. E investimentos públicos, nós temos uma perspectiva de 4,2 bilhões para este período futuro e, fundamentalmente, para que possamos acompanhar o perfil das embarcações, adaptar os nossos portos para os ambientes demandados pelas embarcações que estarão navegando e transitando nos portos brasileiros. Leia-se dragagens de manutenção, dragagens de aprofundamento, modernização e investimentos em berços que possam fazer frente às demandas estruturais dentro dos portos. Instalações privadas autorizadas, nós temos 51 processos já autorizados, 34 terminais privados, 15 estações de transbordo de carga e aqui quero destacar as estações de transbordo de carga em Miritituba, que compõem, inclusive, o cluster da região amazônica, fundamental nesta viabilização do escoamento da produção de grãos e também instalações portuárias de turismo e aqui quero destacar, inclusive, sob o aspecto de turismo, de que nós temos, nos próximos dias, o lançamento de mais um edital de licitação onde nós estaremos iniciando o processo de licitação das concessões do terminal de passageiros de Salvador que acaba de ser liberado pelo Tribunal de Contas da União. Aqui são investimentos, aqui nós temos os ganhos de capacidade que quantificam por perfil de carga quais as áreas que estarão recebendo os investimentos e o que estes investimentos representam de ampliação da referida movimentação. Isto tudo desde a promulgação da lei dos portos de 2013. Prorrogações e reequilíbrios. As antecipações dos contratos vigentes. Nós já autorizamos um total de 7,3 bilhões em investimentos que já estão rodando, portanto, do que eu citei há pouco, do pacote de 51, meu caro Valdir, nós já temos 7,397 autorizados pelo governo. E aqui, destacando CSN, Copat, Agel, Santos Brasil, Libra Terminais e ADM do Brasil. E quero, em primeira mão, dizer aqui à imprensa e a todos que participam que ontem autorizamos mais um investimento na ordem de 308 milhões de reais de granais sólidos vegetais para a operadora rumo logística no município de Santos, no Porto de Santos, assinado ontem este investimento na ordem de 307 milhões de reais. Arrendamentos. Nós já trabalhamos com a primeira etapa realizada em dezembro último, quando três áreas foram leiloadas em Santos e estamos realizando neste momento as áreas no Estado do Pará. Estes seis arrendamentos que ocorrerão no dia 31 de março de 2016. E a nossa previsão é de que estaremos num processo de investimento na ordem de 3,74 bilhões. Destacando Vila do Conde e Santarém neste novo leilão e Santos já realizado em dezembro último. As áreas que foram leiloadas o STS 04, o STS 07 e o STS 36 que permitiu que estes investimentos fossem viabilizados. Nós estamos iniciando agora nós estamos iniciando agora os novos leilões que serão exatamente Outeiro, Santarém, Santarém Fertilizantes e Vila do Conde onde os investimentos que estão estimados estão nesta ordem e eu falarei especificamente sobre cada um em seguida. Se o monitor deixar, vamos lá. Agora. Bem, primeira área VDC 29 Barca Arena investimento previsto de 419 milhões perfil de cargas grãos capacidade de movimentação 5,1 milhões e prazo de concessão 25 anos valor do arrendamento 77,93 milhões o próximo Outeiro são três áreas em Outeiro ao lado de Belém investimento previsto 221 milhões por terminal totalizando 665 milhões de investimento perfil grãos capacidade de movimentação 3,4 milhões de toneladas prazo também de 25 anos e o valor do arrendamento 26,13 milhões de cada terminal totalizando 78,4 milhões o arrendamento prosseguindo Santarém em Santarém nós temos dois duas áreas que estarão sendo leiloadas a primeira grãos o investimento previsto de 288 milhões 5,1 milhão de toneladas que estarão sendo autorizadas nos 25 anos de prazo da concessão arrendamento de 77,2 milhões esta outra área fertilizante em Santarém esta é uma novidade que nós autorizamos que entrasse já neste leilão onde estaremos em previsão de investimento 88 milhões tipo de carga fertilizante como citei capacidade de movimentação 1,6 prazo da concessão 25 anos e o valor do arrendamento 33,5 milhões estas áreas são as áreas que estão previstas neste leilão e eu quero destacar aqui a importância da participação do setor produtivo seja do agronegócio como também a participação ativa dos investidores das entidades na construção destes leilões que estão ora em atividade diferente meu caro Valdir eu quero registrar aqui o quanto o governo está aberto para as discussões e o quanto o governo ouvindo ao setor assimilou as sugestões e aperfeiçoou o nosso edital do primeiro leilão de dezembro de 2015 para este leilão mudanças foram realizadas a partir das demandas apresentadas que sob a ótica dos investidores e potenciais competidores tornariam este leilão mais oportuno mais atrativo por isso nós estamos absolutamente confiantes de que estes investimentos ocorrerão de que haverá pleno sucesso e um certame absolutamente disputado nestas áreas do Arco Norte o Arco Norte vem numa crescente nós estamos falando por números da Confederação Nacional da Agricultura e o FAE poderá aqui citar com mais propriedade nos painéis seguintes nós estamos falando de ao exportar pelo Arco Norte uma economia de 46 dólares por tonelada o grão exportado pelo Arco Norte o mesmo grão que hoje sai do Centro-Oeste brasileiro e destina-se pelo Porto de Paranaguá pelo Porto de Santos portanto estamos encontrando uma outra saída que possa tornar o nosso produto mais competitivo estamos falando de 13 milhões de toneladas no ano de 2014 para 20 milhões de toneladas no ano de 2015 portanto uma crescente absolutamente uma curva de avanço de ampliação da movimentação portanto nós estamos oferecendo para o mercado a oportunidade de fazer este investimento na certeza de que o caminho do Arco Norte o caminho do Estado do Pará sendo associado ao que aqui está que são as ações de rodovias de ferrovias e de hidrovias viabilizará os componentes necessários para que o Arco Norte seja cada vez mais fortalecido e aqui Natália sem desejar de maneira alguma roubar parte da sua apresentação mas destacar agendas que são estratégicas para a viabilização do Arco Norte primeiramente a ferrovia Lucas do Rio Verde Sinop Sinop Miritituba esta obra é fundamental esta concessão é fundamental e a Natália estará aqui a fazer a sua apresentação da mesma forma a concessão da rodovia BR-163 que ligará de maneira qualificada até Itaituba e nós estamos trabalhando em um novo chamamento público para que ocorra também até Santarém presidenta sensível ao mercado pediu que o Ministério do Planejamento e o Ministério dos Transportes abrisse um chamamento público uma PMI para estudar inclusive que esta concessão possa chegar até Santarém no lado leste a viabilização da ferrovia Norte Sul que hoje está em Açailândia que a mesma possa chegar até Barcarena e em paralelo a isso acabamos de licitar o DENIT uma obra estratégica que garante a hidrovia do Rio Tocantins com investimentos na ordem de 520 milhões de reais para a viabilização das obras de derrocagem do Pedraldo Lourenço e com isso a garantia do modal hidroviário compondo as ações multimodais a integração modal para a região Norte do nosso país estas são as nossas ações queria agradecer mais uma vez a participação de todos os senhores aqui na certeza de que aqui estão aqueles que acreditam no Brasil e que os portos brasileiros continuarão a cooperar para que o Brasil possa crescer se desenvolver gerando emprego e renda e contribuindo com isso para os ganhos e tudo aquilo que a sociedade brasileira deseja muito obrigado muito obrigada ao ministro Helder Barbalho pela sua apresentação e para a última apresentação nós vamos convidar aqui a secretária executiva do Ministério dos Transportes Natália Macaça neste ato ela que representa o ministro Antônio Rodrigues por favor secretária bom dia a todos e a todas aqui primeiramente eu queria agradecer ao convite em nome do ministro Antônio Carlos ao ministro Helder Barbalho e a senhora Manuela Carta ao convite da Carta Capital e da Secretaria de Portos para que a gente pudesse estar aqui hoje apresentando os projetos do Ministério dos Transportes mas que com certeza são projetos como os senhores já puderam ver que são integrados a toda a logística que o governo federal está montando tanto a portuária quanto a aeroportuária e hidroviária essa oportunidade é muito importante para o setor de transportes da qualificação da plateia que a gente tem hoje aqui que são investidores são confederações e formadores de opinião que vão poder observar os nossos projetos as oportunidades de investimento que o transporte está trazendo e que com certeza é um setor também em que a gente não ouve falar em crise ministro Helder no setor de transportes também a gente tem as nossas dificuldades mas temos oportunidades imensas de investimentos ainda no Brasil para esse setor queria cumprimentar o vice-presidente Michel Temer que nos brindou com uma excelente palestra e com certeza tenho certeza que hoje a gente sai daqui com muito mais otimismo do que entramos aqui para esse seminário ministro Helder Barbalha agradecer mais uma vez o convite ao Ministério dos Transportes o ministro Simão aqui representado pelo Maurício Muniz secretário do PAC ao Fernando Fonseca ao nosso colega diretor-geral da ANTAC ao Adalberto Toches também diretor da ANTAC ao Davi Barione presidente da Apex Brasil que nos auxilia em todos os nossos processos também de divulgação dos nossos projetos no exterior ao senhor William Mantelli presidente da Associação Brasileira Portuária da BTP no qual eu aproveito para cumprimentar também todas as demais associações e confederações aqui presentes que nos ajudam e nos estimulam também com as suas demandas e vou fazer a apresentação dos projetos do Ministério dos Transportes com o objetivo de mostrar aos senhores a integração desses projetos no âmbito governamental muitas vezes a gente ouve que o governo federal ele não tem uma integração e não tem um norte e hoje com certeza os senhores vão poder observar que todos os projetos de investimento em logística eles são casados eles são organizados eles são processos maturados no nível federal para depois serem lançados então aqui não há falta de planejamento com certeza o Ministério dos Transportes ele é responsável no programa de investimento em logística que foi apresentado por completo pelo ministro Waldir Simão que para os próximos anos ele prevê investimentos na ordem de 200 bilhões de reais o Ministério dos Transportes é responsável pela parte de rodovias e hidrovias que abocanha a parte de quase 70% desses investimentos então 150 bilhões estão na carteira do Ministério dos Transportes uma contextualização com portos visto que hoje o nosso carro-chefe aqui da apresentação é a área portuária eu só trouxe um desenho daquilo que o ministro Helder já falou tentando posicioná-los estrategicamente no mapa para que a gente possa ver nos slides seguintes que temos que ter investimentos em portos mas temos que ter a condição de chegar aos portos isso cabe ao Ministério dos Transportes então nessa condição de chegar aos portos não adianta nada o ministro Helder estar fazendo todo esse esforço de ampliação da capacidade portuária seja via privada seja via pública e o Ministério dos Transportes não dá a condição de escoamento dessa carga que precisa chegar a esses portos seja via rodovias via hidrovias ou via ferrovias então esse é o mapa dos investimentos previstos para a área portuária e lá nós vamos chegar com as nossas rodovias e ferrovias hoje é o que eu estou apresentando porque são os maiores enfoques de investimento do programa de logística só para rememorar um pouco hoje a gente o ministro Valdir Simão falou do programa de investimento em logística que a gente chama de dois que foi o lançado pela Presidenta da República em 2015 mas nós tivemos uma primeira fase do programa de investimento em logística em 2012 onde do lado do Ministério dos Transportes foram leiloados e concedidos seis lotes de rodovias federais para esses próximos cinco anos que são o período de 2014 mais cinco anos até 2019 nós temos a previsão de duplicar quase 3.500 quilômetros de rodovia se hoje a gente pensar que no Brasil nós temos seis mil quilômetros de rodovias duplicadas nós vamos aumentar em 50% a nossa malha em cinco anos então assim só para usar o jargão isso nunca foi feito nesse país antes e prova disso de que esse investimento ele está sendo realizado no ano de 2015 que foi o primeiro ano dessas concessões já foram entregues 230 quilômetros de rodovias duplicadas então o ano passado foram entregues por meio do programa de investimento em logística sem contar as obras públicas de ampliação de capacidade de rodovias 230 quilômetros de rodovias duplicadas isso é uma realidade isso não é promessa de investimento então essas ampliações de capacidade de rodovia foram realizadas é prova de que a gente tem um programa de concessão de rodovia que ele é um sucesso ele casa investimento público intensivo num cronograma justo de 5 anos com tarifas em média na casa de 5 reais a cada 100 quilômetros então são tarifas competitivas que não causam impacto na produção mas que sim os investimentos que ela gera traz um benefício à produção com redução de custo do logístico então é esse programa de concessão em rodovias e ferrovias que o governo federal vem perseguindo as rodovias que foram listadas em 2012 elas casam também com a parte portuária foram rodovias em regiões produtoras e escoadoras da nossa produção então foi a BR-163 que casa com o que foi o trecho de Sinop até a divisa com Mato Grosso do Sul e depois Mato Grosso do Sul até a divisa com São Paulo então é a rota de escoação é a rota de escoamento da soja e casa com toda a preocupação que o governo federal tem de dotar de condições de escoamento o arco norte do país como apresentado pelo ministro Helder também foi concedido a BR-06153-262 que faz parte dos estados de Goiás e Minas Gerais a 040-DF Goiás e Minas Gerais a 050-Goiás Minas Gerais e a 153-Goiás Tocantins todos esses trechos tem características de escoar a nossa produção aos portos o que estamos prevendo em termos de rodovias para 2015 e isso foi lançado em 2015 os projetos foram realizados e vão ser concretizados agora em 2016 o ministro Waldir Simão já apresentou esses projetos e eu vou detalhá-los um pouco mais então são cinco concessões a primeira ela foi licitada já em 2015 mesmo que foi a renovação da concessão da Ponte Rio Niterói então a Ponte Rio Niterói era uma concessão com 20 anos e ela foi renovada agora para mais 30 anos a gente teve uma excelente experiência tivemos é prova de que a nossa regulação é forte é prova de que cumprimos os contratos de concessão foi contrato de 20 anos que foi encerrado esse contrato sem pendências com a iniciativa privada e passado para outro operador teve um leilão onde a tarifa foi reduzida em 35% e conseguimos acrescer investimentos a esse contrato de 1.3 bi um investimento muito importante inclusive foi o acesso da Ponte Rio Niterói à Avenida Portuária no Rio de Janeiro então é um caso de sucesso para nós que nos mostra que o nosso programa de concessão é maduro para esse ano estamos prevendo também o leilão da BR 476 153 e 282 Paraná Santa Catarina que é o que a gente está chamando de Rodovia do Frango que também vai pegar toda essa produção agrícola que a gente tem ali em Santa Catarina e Paraná escoar pelos portos de Itajaí depois também tem a 470 e pelo porto de Paranaguá então são corredores logísticos importantes essa rodovia ela já passou por apreciação do Tribunal de Contos e deve ser lançado o edital agora no próximo mês um fator diferente do que a gente fazia anteriormente em rodovias nós vamos deixar esses editais disponíveis para os investidores num prazo de 90 dias que é para esse processo poder ter uma maturação com mais calma as decisões de investimentos nós sabemos às vezes não são tão simples nas corporações a gente precisa de vários graus de decisão então esse prazo de 90 dias eles também incorporam um pedido do setor privado para a participação nesses leilões a próxima rodovia que a gente deve colocar em licitação também é a BR-364-365 em Goiás Minas Gerais que também tem uma importante ligação com São Simão agora que a hidrovia voltou a ser navegável no Itietê é mais importante ainda então essa BR também a nossa expectativa é de colocá-la em leilão esse ano ainda a BR-364-060 que é Rondonópolis Goiana é o coração da soja ali escoando em Rondonópolis e a BR-163-230 de Sinop até o porto de Miritituba que traz mais uma vez a nossa preocupação com o Arco Norte outras 11 rodovias estão em processo de finalização dos estudos elas estão no processo de manifestação de interesse já tem empresas privadas realizando esses estudos e a nossa expectativa é que finalize esses estudos em julho de 2016 para que a gente possa seguir aquele cronograma apresentado pelo ministro Waldir Simão de abrir para a audiência pública para contribuições desses projetos se a quantidade de investimento está ajustada à necessidade da sociedade em relação aos investidores então em 2016 também é importante para a gente com certeza trabalhar e finalizar esses processos dessas outras 11 rodovias que também tem toda uma característica de ligação aos portos ligação com as rodovias existentes e com as ferrovias projetadas ainda em 2016 foi lançado mais um trecho para a manifestação de interesse que foi o trecho de Meritituba até Santarém ele ainda está para a manifestação de interesse então até dia 14 de março aproveitando a oportunidade com tantos clientes aqui importantes para nós até dia 14 de março quem tiver interesse em desenvolver esses estudos o Ministério dos Transportes está recebendo essa proposta então ele é um trecho que vai fazer a continuidade do Arco Norte dos projetos já existentes da 163 Sinop até Meritituba e aí vai dar a continuidade para que a gente tenha um casamento com todo o investimento que a CEP está projetando para o porto de Santarém ali então é um trecho também muito importante para o nosso programa de investimento em logística e integração dos modais também faz parte dos nossos investimentos em logística como na Secretaria de Portos tem as renovações antecipadas de projetos já existentes hoje nós temos uma malha concedida de mais ou menos 10 mil quilômetros de rodovias e esses 10 mil quilômetros eles comportam concessões da década de 90 concessões de 2002 de 2007 e assim por diante e esses projetos eles são de 20 a 30 anos e vão tendo necessidades adicionais de investimento então esses investimentos foram mapeados e também eles integram um programa de investimento em logísticas e nós estamos desenvolvendo os projetos executivos e aprovando esses projetos para serem executados pelas concessões de rodovias existentes hoje nós já temos três projetos em execução são mais ou menos 15 bil total projetado os três que nós estamos em execução eles somam mais ou menos 2 bilhões e 300 já de investimentos que é a nova subida da Serra de Petrópolis no Rio de Janeiro a 290 no Rio Grande do Sul que é a Freeway também estamos fazendo mais uma corta faixa ali e incorporamos em mais 108 quilômetros de duplicação na BR-163 ferrovias também faz parte do nosso programa de investimento em logística são quatro nós temos cinco trechos ferroviários quatro em projeto um em nível de estudo que é a ferrovia bioceânica a ferrovia bioceânica provavelmente o estudo de viabilidade das possibilidades de participação ou de fazê-la no todo em relação ao trecho brasileiro ele deve ficar pronto em junho mas ele é um estudo ainda de pré-viabilidade isso vai ser analisado a possibilidade de implantá-los a gente sabe que tem trechos que são mais viáveis como até Campo Norte ele liga na Norte Sul e outros trechos que demoram para um planejamento maior mas enfim aqui a gente está falando também não só de investimento mas de planejamento então uma hora ninguém tem dúvida de que esses investimentos são necessários então a etapa anterior que é planejar nos cumpre essa obrigação também em relação aos projetos que devem ser licitados esse ano de ferrovia também temos a Norte Sul Norte que é o que a gente chama de Norte Sul Norte que é a Anápolis até depois a Sailândia e Barca Arena é Palmas Anápolis e a Sailândia Barca Arena ela já tem estudo entregue a gente deve abrir a audiência pública dela o mês que vem também a Norte Sul Sul que é o trecho de Anápolis até Três Lagoas ele estava em audiência pública até semana passada então nós estamos analisando agora as contribuições recebidas via audiência pública para observar se a gente precisa fazer alguma alteração no nosso projeto a ferrovia Lucas do Rio Verde que é Meritituba também até Meritituba até o Porto de Meritituba nós já estamos com os estudos também em fase final já recebemos estamos fazendo algum ajuste e devemos abrir audiência pública também agora no mês de março e a ferrovia Rio de Janeiro Espírito Santo a gente já fez uma primeira audiência pública sobre o traçado estamos recebendo dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo o restante dos estudos e preparando para a audiência pública aqui traz também uma importante ligação dessas ferrovias com tudo que foi apresentado da área portuária tanto de Meritituba Vila do Conde e os portos todos da região litorânea de Ilhéus Rio de Janeiro e Itapemirim que é o nosso objetivo é dar as condições de escoamento dessa carga produtiva para que a gente tenha com certeza e consiga propagar cada vez menos a nossa eficiência da porteira para dentro e nossa ineficiência da porteira para fora então nosso objetivo é que a gente tenha a eficiência total do setor produtivo no Brasil tanto da porteira para dentro que vocês são excelentes nisso quanto que nós façamos a nossa parte e dê a eficiência da porteira para fora é isso que eu tenho a apresentar obrigada agradecemos a apresentação da secretária executiva do Ministério dos Transportes senhora Natália Marcaça e eu gostaria de informar a todos que agora nós faremos uma pausa para uma pausa breve pausa de 15 minutos para um coffee esse foi o seminário setor portuário desafios e oportunidades em São Paulo que contou com a presença de autoridades públicas e de empresários do setor os próximos eventos estão marcados para Belém no dia 3 de março e Cuiabá no dia 8 de março o setor portuário como um todo deve receber investimentos de 51 bilhões de reais até 2042 no encontro de hoje os investidores receberam informações sobre o leilão marcado para o mês de março de áreas portuárias que ofertará seis áreas para terminais portuários no estado do Pará todas destinadas a escoar a produção agrícola do centro-oeste brasileiro continue na NBR a TV do Governo Federal MÚSICA MÚSICA MÚSICA